Então é isso, por enquanto, essa é a visão do Recanto Extremo, nova versão. Salve, Indiada! Eu sou o Bruno e eu o Fábio. Sejam bem-vindos ao canal da Equipe Extremo Bushcraft e hoje a gente veio passar o dia no horto para curtir o mato um pouco e dar início ao projeto que a gente tinha prometido da reforma do Recanto Extremo Bushcraft, que já teve seus dias melhores, agora já faz muito tempo. que a gente fez e por questões do tempo e de muito uso nosso aí também já está estragando, tem algumas vigas que já quebraram por causa das fortes chuvas, ventos e do nosso uso aí também. Então agora a gente vai dar início à reconstrução de novo. Nós já mexemos algumas vezes lá no Recanto, já fizemos várias melhorias, só que agora a gente decidiu desmanchar a cabana, também estava juntando bastante lixo e criar uma nova área de convivência lá para a galera, seguir indo, praticando, conhecendo o local. Então vai seguir sendo o Recanto Extremo, vai seguir tendo uma área de convivência lá, mas não vai ser mais no formato da cabana. Então hoje a gente está fazendo essa trilha aqui para dar início ao projeto do Recanto Extremo, nós vamos mudar, vamos fazer algo diferente lá do que a gente já tinha feito até então, que era só fazer melhorias para a cabana. Então como eu disse, agora não vai ter mais a cabana, mas ainda vai ter uma área de convivência. convivência. Então fiquem ligados aí, a gente vai seguir fazendo a trilha aqui para chegar até lá o Recanto e simbora para o Mato Grisada. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Por enquanto, essa é a visão do Recanto Extremo, nova versão. Por enquanto, é óbvio que ainda vai passar por alguns outros planos, alguns ajustes, mais trabalho numa próxima vinda. Mas por hoje, por hoje é assim. Por que aquela parede está ali, gurizada? Por que aquela parede está ali? O Fábio deu uma ideia para a gente, não. Deu uma ideia para mim, que só está eu e ele aqui no caso hoje. E qual foi a ideia do Fábio? Da gente deixar essa parede do fundo aqui, como recordação da cabana. Deixar enfeitando ela aí, porque está bonito. E para quando a gente se reunir aqui na volta da fogueira, a gente possa ainda ter alguma lembrança da cabana. E sem contar que o visual ficou legal. Então, o propósito aqui é manter essa lembrança da cabana. A gente gostou de como está. E agora a gente vai seguir criando coisas no entorno. Mas, obviamente, a gente vai conversar com o restante do pessoal da equipe. Para falar sobre a manutenção dessa parede aí da cabana. Se sim ou não. Então, a gente vai debater isso internamente com os integrantes da equipe. E aí nós vamos decidir se ela vai ficar aí ou não. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários do vídeo aí para nós também. O que vocês acham, se essa parede ficou legal aí nesse espaço. Se a gente deixa como lembrança ela ou se a gente remove. Então, vou pedir para vocês nos ajudarem através dos comentários do vídeo aí. Nos dizendo a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre a manutenção dessa parede. E a ideia aqui. A ideia aqui seria fazer bancos laterais. Tanto aqui quanto ali. E talvez aqui na frente. Para a gente fazer um centro de convivência. Para receber a galera. Para a instrução. Ou apenas para a vivência mesmo. Quando a gente tiver todo mundo junto. E o fogo central no meio. Com a parede ali. Para ter essa recordação da antiga cabana. Do recanto extremo. Então, vou pedir para vocês deixar a opinião nos comentários. Mas também vai ser debatido internamente lá com a gurizada da equipe. Para ver se a gente vai manter assim. Ou vai sair aquela parede. E vamos fazer algum outro tipo de projeto gurizada. Então gurizada. É o seguinte né. Um dos motivos também de manter essa parede aí. É que a galera que for visitar o espaço aqui né. Que agora vai ser um espaço mais aberto. Como eu disse anteriormente. A gente vai construir alguns bancos. Vai enfeitar um pouco mais o local. Para deixar mais a nossa cara. Que a gente gosta de fazer das atividades. E aí para também a galera que vier aí puder tirar fotos né. Tirar fotos aí. Que nem o Fábio está ali ó. Que nem eu estou aqui. Para guardar de recordação do local. Quando vier né. Vai ficar como uma foto turística. Podemos dizer assim né Fábio. Mais ou menos assim né. Então a gente teve essa ideia de manter essa parede. Muito por causa disso também. Então como eu disse agora nós vamos debater com a galera da equipe. Se vocês puderem deixar nos comentários aí para nós. Se vocês concordam com essa ideia aí. Que o nosso mestre da engenharia mateira Fábio deu. Né. E se embora para o mato gurizada. Até o próximo episódio aqui. Da construção né. Do recanto extremo agora nova versão. Tamo junto gurizada. Até a próxima. Tchau. Amém.